Em Ottawa, capital do Canadá, o prefeito de Autazes, Anderson Cavalcante, participou de um encontro com empresários e representantes governamentais, com a presença da ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, para discutir os rumos do agronegócio brasileiro e a importação e exportação de fertilizantes. Acabo de participar de uma importante reunião sobre o projeto Potássio do Brasil. Estou aqui do lado da nossa ministra, Tereza, que tem um olhar muito estratégico para esse projeto, sabendo da importância dele para o estado do Amazonas, para o país e, por que não dizer, para a Autazes. Estou muito contente com o resultado dessa reunião, muito otimista que nós vamos conseguir avançar na geração de emprego, na geração de renda e quem ganha com isso é o agronegócio brasileiro. Esse é um projeto exitoso, é um projeto sustentável, é um projeto que traz a segurança alimentar, não só para o Brasil, mas para muitos outros países do mundo. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir colocá-lo de pé para que em breve o Brasil tenha aí boa parte da sua produção de potássio internamente e depois exportar para o resto do mundo. Anderson representa o município de Autazes, que foi reconhecido recentemente pelo Ministério da Agricultura devido ao seu potencial para abastecer o Brasil na produção de fertilizantes. Atualmente, o Brasil é o quarto consumidor mundial de fertilizantes e também o maior importador global do produto. Importamos cerca de 95% de todo o potássio utilizado na produção agrícola nacional. Com a produção, a Autazes pode suprir 25% de toda a necessidade brasileira. A Autazes pode suprir 25% de todo o potássio utilizado na produção agrícola nacional.